Pode revelar o segredo pra tua filha? Quando eu tava grávida de você, eu tava possuída pelo demônio. Você é louca! Agora que você tá de maior, você pega pra ele. Até o cabelo é vermelho! Você é louca! E agora? Até o cabelo! Pense em ponte, João! Até o cabelo! Peraí! Peraí! Ela é louca, João! Que isso, eu não acredito! Até o cabelo da picha é vermelho! Peraí, peraí! Você que é louca! Peraí! Você pode ter feito isso! É isso mesmo! Quando eu tava possuída pelo demônio, agora que ela tá de maior, eu vou pegar de volta! Até o cabelo é vermelho, João! Peraí, peraí! Vou até falar de longe! Isso é mentira! Deixa eu falar que é tua mãe! Ela é mentirosa, João! Deixa eu falar que é tua mãe! Eu tava apavorada! Peraí! Como é o segredo? É! Quando eu tava grávida dela, eu tava possuída pelo demônio! Por isso agora ela tá de maior, eu vou devolver... Até o cabelo é vermelho, João! E você quer fazer o quê agora? Vou devolver! Olha aí! Você é invejosa! Olha o cabelo! Olha o cabelo! Eu vou te internar! Olha só! Eu vou te internar! Você vai ver! Até o cabelo! Até o cabelo ela pintou de vermelho! Como é que pode? Olha aí! Eu vou te internar! Ah, me pop! Acho que é bom encerrar isso aí! Vamos encerrar! Esse negócio é o seguinte, é uma loucura!